Em poucos minutos, nossa equipe flagrou carros e motos avançando o sinal vermelho. Aquela aceleradinha ao perceber o sinal amarelo e passar pelo semáforo, muitas vezes leva ao excesso de velocidade e aumenta os riscos de acidentes. Os flagrantes foram feitos em semáforos da avenida Armando de Godói nas imediações do Detran na Cidade Jardim. Estradas, ruas e avenidas em todo o estado contam com fotossensores e radares eletrônicos para o controle da velocidade. E grande parte das multas são geradas pelos equipamentos. Entre janeiro e julho deste ano, o Detran registrou 2 milhões e 600 mil multas. Desse total, mais de 1 milhão e 600 mil multas, ou 61%, foram por excesso de velocidade. Seriam o equivalente a 6.600 infrações por dia, 278 por hora e 4 por minuto. Os carros lideram o ranking de veículos com o maior número de multas em 2024, com 1 milhão e 333 mil. Em seguida estão as motos, com mais de 400 mil multas. O Elie é borracheiro e trabalha transportando pneus o dia todo. Ele conta que só neste ano levou 5 multas por excesso de velocidade, duas no mesmo radar em apenas uma viagem. Uma multa na ida e outra na volta. Eu estava atrás do caminhão, não vi o radar. Quando eu vi, o caminhão furou o radar e eu estava atrás dele, não vi e furei também. Começo que ele diz 7 horas da manhã e paro 6 horas da tarde todo dia, fazendo entrega. Então é difícil demais, leva multa demais. De acordo com o presidente do Detran, a fiscalização está cada vez mais rigorosa e o objetivo é salvar vidas. A fiscalização é mais eficiente, aumentar a quantidade de radares de velocidade. O motorista, quando faz a CNH, ele aprende, sabe a determinação da lei, mas ele tem ignorado placas e ele continua colocando em risco a vida dele. Os motoristas goianos, que foram considerados há pouco tempo um dos piores motoristas do Brasil, ele pensa que é gato, tem sete vidas. Não, nós temos apenas uma vida. Aí, se você falecer, quem vai cuidar de quem você ama? Então, vamos lá.